Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa e galeria, eu queria também tocar no mesmo assunto do deputado Neto, relativo à reivindicação do povo de Pedro do Rosário, que ontem ocupou uma rodovia importante do Estado, reivindicando a recuperação da EMA, salvo engano, EMA 006, é essa? 006, que liga Pedro do Rosário à BR-316 em Zedoc. É uma reivindicação justa, é uma comunidade que precisa muito dessa ligação com aquela região, e toda a comunidade está unida pleiteando. E é uma obra que já foi propagada diversas vezes e até agora não conseguiu dar a sua sequência e não conseguiu oferecer o seu resultado. Então, por essa razão, eu quero me solidarizar com o povo de Pedro do Rosário, que merece essa atenção por parte do governo, merece essa interligação, é uma comunidade que ficou muito tempo no isolamento, hoje já tem uma ligação com o Pinheiro, mas a ligação com Zedocca vai possibilitar um crescimento muito mais sólido e consistente para o município de Pedro do Rosário. Então, por essa razão, eu queria aqui reforçar esse pleito, essa reivindicação, que a Secretaria de Infraestrutura possa dar atenção prioritária para o município de Pedro do Rosário e para a construção dessa obra, que vai contribuir muito para o desenvolvimento de toda aquela região, porque interliga a Baixada com a BR-316. É mais uma interligação entre essas duas grandes regiões estratégicas do nosso Estado. Então, fica aqui a nossa solidariedade com o povo de Pedro do Rosário e de toda a região. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.